O que é o PSB? Quero chamar também o presidente do PPS, Francisco Júnior, o nosso vereador do PTB, o Jorge Sparildudinho, conhecido com o Júnior. Quero chamar também o representante do PT, Paulo Silva. Eu queria chamar o Luiz, né? Luiz, professor do PSB, por favor, Luiz. O vereador do TEM, José Guilherme Nunes Bernardes, nosso companheiro. O representante do PTB Estadual, Otaíro Santos Rábido. Eu acredito que as pessoas estão aqui, a gente vai estar começando essa reunião. Então, essa reunião, gente, aqui nós não somos, como hoje, apesar de ser uma convenção do partido, uma executiva do PSB, mas aqui nós estamos com um grupo que pensa como uma junta ativa melhor. Aqui nós não estamos dependendo dessa maneira ou aquela. Eu tenho certeza que vocês podem registrar que desse grupo aqui saia o futuro prefeito de Juntino. Não podemos dizer se é esse ou aquele, mas aqui nós temos lideranças muito fortes, pessoas muito comprometidas com o futuro da nossa cidade. A gente fala que a gente mora, que a gente tem nossos filhos, que nós temos nossos empreendimentos. Então, nós vamos fazer uma reunião bem sucinta, uma coisa bem tranquila, de forma que cada um de vocês tenha uma razão de falar aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês esperam na cidade. E eu gostaria que fosse uma reunião aberta, onde todos tivessem liberdade de falar, tá? E que eu respeitasse, escutasse o outro tempo, faz tudo bem importante. Eu gostaria que todos se assentassem e eu quero que a gente abra essa reunião falando.